E aí vamos da face da terra, tudo bem? Aqui quem fala é o Star The W Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje estamos aqui com mais um episódio de Resident Evil 2 Mas, antes de começarmos, você que estava vagando por aí Aproveita esse momento para se inscrever e se juntar à nossa horda zumbi Eu gostaria de pedir para que vocês compartilharem esse vídeo com esse amigo que também goste de Resident Evil E até os que não gostam, vai que eles começam a gostar a partir desse vídeo Deixe seu comentário e não esqueça de dar o seu like, porque isso ajuda muito no engajamento do canal Beleza? Sem mais enrolação, vamos começar aqui Já queria falar um bagulho para vocês que eu já comecei o vídeo dando spoiler Porque eu ia até um local Que, sinceramente, tinha munição Que eu peguei quando eu estava fazendo a thumbnail, tá ligado? E eu vi que tinha munição lá e eu queria pegar essa munição Só que eu acabei não pegando, cara Quem tem essa erva tem que pegar também Mas, antes da gente ir para lá, cara Bora entrar aqui Porque aqui tem a chave da espada Eu revisei bem o vídeo E consegui descobrir onde tem chave de espada, velho Eu nem lembrava, eu nem sabia Onde eu ia achar a chave de espada Mas, tá aqui Ah, uma fotocopiadora, caralho Tem alguma coisa aqui na gavetinha Não Nada aqui Informação de patrulha É informe mesmo ou informação? Cara, eu estou meio confuso sobre isso Mas, eu vou falar informação de patrulha, tá? 20 de setembro 20 de setembro Às nove e meia da noite Relator Sargento Mil Kelsen Kelsen Não sei como é que fala o nome desse cara Mas, eu espero que seja Kelsen 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 Recebemos a ocorrência De um indivíduo suspeito Circulando pelos esgotos Aos arredores de Raccoon City Investiguei o local E localizei o indivíduo Mas, ele escapou Antes que eu pudesse interrogá-lo Recuperei os seguintes objetos Uma pequena quantidade de explosivo Plástico C4 Um detonador eletrônico Balas 9x19 Parabellum Telescópio infravermelho Quebrado Fim do informe Tá Informação de patrulha Fim da informação, né? Falei que ia falar Arquivos De vários casos Nada parece ser útil Tá Aqui também é a mesma merda Uma pilha de relatórios Investigativos Tá Tem um Uma manivela ali em cima Já sei o que a gente tem que fazer Deixa eu subir aqui Tem coisa aqui em cima Não? Tá bom Então vamos descer Beleza Deixa eu só dar uma vasculhada pra cá Aparentemente não vai ter munição Aqui Que é a coisa que eu queria E aqui Pegar essa manivela Pegar a manivela? Sim Ela tem um eixo quadrado Como a gente pode ver ali Oh meu Deus do céu Ainda não vou me acostumar com isso No extremo tem forma quadrada Beleza O eixo dela, né? Tem uma forma quadrada Eu já tinha reparado antes Tá Aqui Sinceramente Foi inútil Só peguei a manivela Vai ter aqui fora agora Eu Sinceramente Vou lá na outra Vou lá na outra porta Onde tem a chave Não, quer saber? Tô em 4 minutos de vídeo Vamos lá onde eu Onde eu recebi o spoiler Porque aí eu já vou Já vou saber o que que tem ali Tá ligado? Tipo Eu parei no meio da cantecine Mas eu ouvi um grito, sabe? Eu vou ter que gastar minissão Vamos volta Vamos Pelo cantinho Pelo cantinho Não sei se os braços podem surgir, velho Tô com medo dessas porra Desses braços Me deram um susto No vídeo passado, cara De se foder Tava muito animado Pra gravar essa parte aqui, velho Sério E eu tive Eu tive relatos De que Meus Fendrives São nos correios, cara Ou seja, é só ir lá buscar Infelizmente Não trouxeram aqui, né? Ô, Shopee Pelo amor de Deus, cara Compre vocês Pagam o prete E vocês ainda nem entregam Vai tomar Desculpa Não tinha ninguém em casa Dá uma raiva disso, cara Ah Help me Vamos entrar aqui Foda-se Tá ligado Tem munição, velho Peguei a munição aqui, ó Ah Tem mesmo, velho Caralho Eu achava que nessa daqui não tinha Porque Nossa Tá aí apertando em tudo aqui Só não fui pra aquele canto Naturalmente eu acho que a chave de espada é trocar, velho Vamos Explodir isso, né? Dá pra Trocar a munição? Nossa Esse jogo Nesse jogo Tá muito lindo, cara Sério Eu não quero gastar munição explosiva Tá Essa porta tava trancada? Não É chave de espada Essa chave não servirá mais Descartar? Vamos descartar as chaves Porque Sinceramente Não quero ficar guardando o item Pronto Descartei a chave Descartei a chave Descartei a chave Por que o Cheryl entrou aqui, velho? Eu já conheço os personagens, tá? Eu já vi em Resident Evil 6 Eu soube que ela tem uma história no Resident Evil 2 Então já se viu alguns nomes de outros personagens Leon Leon Claire, você tem feito Sim Você viu uma pequena de criança Estão todos por aqui? Sim, você acabou de esquecer ela. Quem é ela? Eu não sei. Mas é muito perigoso para ela ficar aqui em casa. Leon, eu vou procurar ela. Você vai encontrar um caminho aqui. Claro, mas antes de eu esquecer, aqui é um rádio. Assim, nós podemos nos manter em contato se algo surgir. Ah, que merda. Eu estava tirando a notificação do celular, velho. Meu celular, ele buga às vezes. O que eu tenho que fazer mesmo? Fala comigo de novo, Leon. O que eu tenho que fazer? Eu vou procurar ela. Você vai encontrar um caminho aqui. Ah, vai atrás dela. Não sei nem onde ela está, velho. Munição, por favor. Estou explorando outros lugares da mansão. Tem já, velho? Puxa, cara. Nem para dar munição no escudo. Fala, tal, sim. Abre aqui. O que tem aqui nesse lugar? Se for zumbi, eu vou sair correndo. Fala no cu de quem está vendo. Deixa eu ver. Tenho vontade de falar isso. Olha aqui. O que é? Um lugar grande, cara. Olha aqui. Erva vermelha. Eu vou pegar? Claro que não. O que é? Nossa, velho. Que medo de aparecer nos cantos e ter um zumbi. Arquivos de dados de empresas, principalmente da Umbrella. Umbrella Inc, cara. Alguém me fala aí nos comentários, por favor, porque... Eu não consigo traduzir em ink. Eu não sei o que... Enterprise? Não, não é Enterprise. É ink... Sei lá, velho. Não sei o que significa esse ink, tá ligado? Me muda. Tá, e aqui? A gente vai ter que fazer alguma coisa aqui? Algum puzzle. Interruptor. Para a direita. Para. Ah, não entendi. Não mudou nada. Aparentemente não mudou nada, né? Pode ter mudado assim. Ó, tem alguma coisa. Aí, velho. Uma coisa... Nossa, deu um friozão na barriga agora. Um desses livros parece útil. Deu um friozão. Ah! Eu vou impactar, cara. Pera aí. Deixa eu ajeitar essa câmera. Porque eu acho que... Que é... Nos outros... Nos outros episódios não tá no quadrado direito, cara. Mas... Nossa, velho. Esse jogo vai me matar. Vai tomar no cu, cara. Sério. Ah, meu Deus do céu. Nossa. Eu tô tenso aqui falando. Porra. Eu sei que vai ter um perseguidor nessa porra desse jogo. Aí, do nada, a porra do jogo decide me dar um susto. Esse jogo tá sendo muito mais tenso do que o primeiro, cara. Uma placa de bronze com uma imagem. Tá. Tá. Pra... Uma placa. Uma praça. Eu ia falar uma praça. Uma placa de bronze com uma imagem, tá. Aham, aham. Legal, legal. Top, top, top. Provavelmente tem que ter uma sequência desses amarelos e azul. Só que eu não faço ideia. Pode ser. Interruptor para as estantes. Quer pressionar? Ok. Ó. Tem os... As luzinhas ali. Será que elas mudam só apertar interruptor aqui? Ó. Tá. Ela fica na... Fica entre o amarelo e o azul, cara. Quer dizer, mas... De qualquer forma ela fica entre o amarelo e o azul, não é? Deixa eu ver aqui pra esquerda. Ela vai parar direto no amarelo. Não. Ela fica entre os dois mesmo. Tá. Isso aqui é um puzzle. que eu, obviamente, vou ter que resolver. Tá, tá, tá. Peraí, 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 peraí. Ah, já cliquei aqui. Não tem nada aqui. É. Ai, velho. Sério. Esses sustos, cara. Que esse jogo me dá. Vou te contar, hein, velho. Vai tomar no olho do cu desse jogo, cara. Esse jogo tá tão maravilhoso. Mas, sério. Nossa, eu tô... Eu tenho que respirar ainda, cara. Sério. Esse susto. Me pegou muito, muito desprevenido, cara. Muito. Não sei se foi o barulho que me assustou. Ai, caralho. Eu tenho munição. Eu tenho arma. Me pegou. Fala. Não morreu. Caralho. Porra, eu sabia que esse filho da puta que não tava morto, cara. A mesma se eu decidi vir pra cima. Eu sei que tá morto A Jill, pô Nossa, eu ia falar a Chris também, velho A Claire não está ferida Eu achei que ela estava ferida, na verdade Porque eu estou com uma arma, um trambuco Que segura quase duas mãos, eu achei que ela estivesse assim, ó Com a mão aqui assim, sabe Não aqui, não aqui Ah, não sei também A câmera também não pega, ela não enquadra direito Então foda-se Uma escada de emergência Quer apertar o botão? Sim Mesura Agora a gente Consegue subir aqui Quer descer pelo escador? Não Ah, estou ouvindo sons Ah Ah Toda a puta, cara, eu estava vindo pra cá já Toma Ah Estou direto? Não vou pôr a mão não Pô, eu Ai, caralho Vai se foder, Jogo Porra Esses bichos pertinho de mim Calma, fica só esperto Eu vou passar o carro aqui nele Vou passar o carro aqui nele Correu o roxo Morreu o caralho, velho Morreu em cima, na verdade Ah, não estou ouvindo mais som de Passos Tá, aqui É em cima daquele Do saguão principal Dá pra ver que é óbvio isso, né gente Em cima do saguão Mais uma Mais uma Saber 1 O isqueiro 1 Que a gente vai poder usar lá naquela situação Vou fazer o seguinte Eu vou guardar esses itens aqui Essa música é tão gostosinha de ouvir, cara Meu Deus, que bagulho sensível, cara Ainda fico puto com essa porra de sensível do caralho Nossa Tem aqui Hum, diário da secretária Desde abril Eu ouvi por acidente uma das estátuas de pedra do segundo andar Ao me apoiar nela Quando o chefe soube disso, ficou furioso Juro que quase me matou Gritando comigo e dizendo para nunca mais tocar naquelas estátuas Naquelas estátuas, né É isso Se estão tão importante assim Não deverão deixá-las expostas assim desta maneira Não deveria deixá-las expostas assim desta maneira Tete de abril Ouviu que as obras de arte da coleção dos chefes São objetos excepcionais Que valem uma fortuna Eu não sei qual é o mistério maior Se é onde ele encontra essas coisas tão feias Ou de onde ele tira dinheiro para pagar por elas 10 de maio Não me surpreendeu ver o chefe com um quadro grande em suas mãos Desta vez era uma pintura perturbadora De verdade Era uma pessoa nua e forcada Aquilo me impressionou muito Ainda mais em ver a expressão do chefe Ao contemplar a pintura Como pode alguém considerar aquilo uma obra de arte É uma coisa que não consigo entender Cara Sério Sem dúvida Esse jogo aqui É melhor que o 1 Sério Porque tem muita mais coisa Muita mais coisa macabra do que no 1 Tá ligado? No 1 não tem tanta coisa macabra assim Falando sinceramente cara Eu não achei o 1 nada macabro Nada assustador Eu acho que super estimaram aquele jogo Tá ligado? Ele é um bom jogo cara Ele é um ótimo jogo Pra ser sincero Mas ele não é isso tudo cara Tipo ele não é Comparado ao 2 claro Ele não é tipo assustador Ele não... Ele me deu os sustinhos sim Mas foram os sustinhos bem bobos cara Mas como eu tava dizendo O 2 cara sinceramente superou Está superando O 1 De uma forma incrível Incrível mesmo Minha opinião tá? Quem é contra Tipo Sinceramente Toda sim Tipo não tem o que fazer tá ligado? Se você não curtiu minha opinião cara Toda sim também tá ligado? É minha opinião Cara eu peguei uma cita distinta É minha opinião Você não vai conseguir mudar minha opinião Eu gostei muito do 1 Mas eu tô gostando muito mais do 2 tá ligado? O 2 tem muito mais coisa Dá susto Quase morri do coração Sem zoeira mesmo Eu achei que eu ia infartar naquele momento ali cara Sério Eu tive que respirar fundo É muito difícil um jogo me assustar dessa forma tá ligado? Sala Que espera Pô Ainda mais um jogo antigo dessa forma Me trazer esse aspecto de terror realmente sabe? Um terror psicológico Um terror que você não espera Não espera a hora de tomar um susto tá ligado? E é exatamente isso que esse jogo tá me trazendo Desculpa Desculpa os fãs do primeiro jogo Eu não achei ele tão assustador Não sei porque todo mundo fica falando Da origem do Resident Evil Sendo que a origem foi do primeiro né? Veio do primeiro E ele não me deu tanto susto cara Ele não me deu tanto susto Não me deu tanto medo quanto esse aqui tá dando tá ligado? Eu tenho muito mais Tipo Meto desse do que do outro tá ligado? Do que do primeiro Mas é isso Essa é a minha opinião tá? Se você for contra a minha opinião Sinceramente não tem o que eu fazer Tipo Sério Acho que É a sua opinião tá ligado? Isso que importa Então foda-se tá ligado? Mas é isso Cara Levei um sustaço nesse vídeo Foi um vídeo muito bom E O jogo tá sendo maravilhoso cara Mas Bem zumbis Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram não se esqueçam de Compartilhar Deixar seu like Seu comentário E de se inscrever Vamos seguir contaminando pessoas Para que nossa horda zumbi Cresça cada vez mais Beleza? Bom então é isso Valeu Falou E até a vossa nossa próxima Próxima Música 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 Música